Olá, tudo bem com vocês? A Recaro, fabricante de bancos para carros fundada há quase 120 anos, entrou com pedido de falência no último dia 29 de julho. As informações são das publicações alemãs, como os sites Easy Online e AlcedlerBot.de. Segundo os veículos locais, a empresa tem quase mil funcionários, e para grande parte deles, a notícia teria sido um choque. Foi o caso dos 215 colaboradores da fábrica de Kircheng Intertech, próximo a Stuttgart, na Alemanha, que não sabiam da situação da empresa. Nós não fomos avisados sobre a medida e descobrimos sobre ela pela intranet, disse o chefe da divisão ao canal de notícias Sudelto Tcherzeitung. Ao AlcedlerBot.de, o sindicato IgMetal, que representa a fábrica de Kircheng Intertech, reforçou a surpresa. Por vários anos, a força de trabalho contribuiu para manter a empresa estável por meio de cortes e adiamentos de salários, apontou o presidente do Conselho de Trabalhadores Frank Bokovits. Nossos colegas fizeram grandes sacrifícios para apoiar a empresa, completou. O Tribunal Distrital de Slingem ordenou uma autoadministração provisória da empresa e nomeou o advogado Alger Blumley como administrador provisório. Ele examinará a situação econômica e de gestão da Recaro. Uma das exigências do IgMetal é um diálogo transparente com a nova administração, para que se encontre uma solução sustentável. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!